A Nara perdeu a visão depois de uma cirurgia em 2015. Em 2016, ela teve o primeiro contato com a audiodescrição. O recurso permite que ela tenha uma percepção mais completa de um filme, por exemplo. Até convidei a minha mãe que me levou, mas foi super interessante. Eu achei um barato. A Patrícia é uma audiodescritora. Ela fez a adaptação do longa Borderline, de 1930. É assim que o deficiente visual assiste a um filme adaptado. Punhal na mesa. No bar, a garçonete apara a aba de um chapéu com uma tesoura. Ela faz caretas, erguendo as sobrancelhas. O pianista toca. Veja como o recurso contribui com o entendimento da cena. Encostada em um muro de pedras, a morena cena sorridente. Céu com nuvens brancas, pite sorride, perfil esquerdo. E olha para baixo, a morena no muro. A audiodescrição é usada em várias outras situações, desde atividades profissionais até eventos sociais. Eventos culturais, eventos de todos os tipos, educativos. E a gente pode também ter, por exemplo, dentro da família, um evento familiar, um batizado, um casamento. Tudo isso pode... Quer dizer, é um ramo que se abre para toda a comunidade, para toda a sociedade. O recurso pode ser aplicado de duas formas diferentes. Pode ser aberta, com toda a sala ouvindo, todas as pessoas que estão na sala ouvindo, ou no som ambiente. Ou, por exemplo, quando ela é transmitida por uma mesa de áudio, uma cabine de áudio, onde vai ser recebida por fones. As pessoas, no momento do estúdio, a gente grava o áudio extra. E aí, esse áudio extra pode ser recebido por fones. Essa é a diferença. Recebida no ouvido do usuário por fones, é a audiodescrição fechada. A Patrícia se capacitou para trabalhar com isso. É importante que haja uma formação para a adaptação de conteúdos. Você vai traduzir do inglês para o português, é uma tradução verbal. Mas quando você vai fazer uma tradução intersemiótica, você está trabalhando com signos, com imagem. E essa tradução intersemiótica, a pessoa tem que ter um conhecimento até para que ela possa traduzir de forma com que o usuário receba aquilo da forma mais objetiva, mais clara, e que não haja perda também do conteúdo do espetáculo, do conteúdo da palestra, para que ela possa inserir no trabalho o recurso de audiodescrição sem interferir na obra. A atividade é impulsionada pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Mas ainda há muito o que avançar. Tinha que ter em todos os lugares. Porque é muito importante você querer uma coisa, você querer saber como as coisas estão caminhando. Tinha que ter alguém sempre para poder divulgar, te ajudar, te auxiliar nesse assunto.